Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos de mais um unboxing. Aqui nessa caixa tem dois decks, na verdade, mas eu vou primeiramente fazer o unboxing de um e o outro eu vou deixar de surpresa. Mais tarde eu passo para vocês, cheguei até a caixinha para ninguém ver aqui. Agora, o unboxing que eu vou fazer é do Medieval Scapini Tarot. Bom, vamos lá. Esse deck é produzido pela US Games, né? Vamos tirar esse plástico aqui. Vem nessa caixinha simples. E o que fala aqui? Um trincado e elegante design ou desenho do Medieval Scapini captura o esplendor artístico da Idade Média da Renascença. Os arcanos, maiores e menores, trazem links com a vida e significados escondidos no simbolismo, estilo e, não sei se é a palavra, belamente desenhado por Luigi Scapini. E aí, vamos lá. Esse deck, gente, me causava muita curiosidade. Eu, particularmente, não acho que ele é um deck bonito. Mas eu achava ele estranho, tá? E quanto mais eu assistia resenhas, unboxing, mais estranho ficava para mim. Por quê? Porque ele traz algumas referências um pouco diferentes. Ó, aqui tem o livrinho. Não vou me ater muito ao livrinho. Ele traz esses significados, o aspecto divinatório, cartas reversas, enfim. Vamos lá. E aí, eu via essa arte e eu achava muito estranho. Por quê? Porque, na era medieval, não existiam cores, por exemplo, como um pink, que aparece, acho que especialmente nos arcanos menores. Não existiam determinadas cores que aparecem aqui. E eu ouvi as pessoas dizendo que era um deck medieval. E fui pesquisar, né? Porque a gente não pode, na medida do possível, a gente tem que trazer a informação consistente para quem está assistindo esse vídeo. E não, ele não é um deck medieval. Luiz Capini tem 76 anos hoje, um dia. Ele é professor numa escola, se eu não me engano, se chama... Dearte Rosinoa, em francês, mas a escola fica em Modena, ou Modena, não sei como pronuncia direito, na Itália. Ele nasceu em... Ah, esqueci agora o nome da cidade. Na cidade de Romeu e Julieta. Verona. Nasceu em Verona e é professor de arte até hoje. E ele foi convidado por Stuart Kaplan, que era, ele faleceu ano passado, Stuart Kaplan era o dono da US Games. E eu achei um artigo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, falando sobre a relação. É uma homenagem póstuma que uma revista, que se eu não me engano é russa, uma homenagem póstuma que essa revista fez, convidando várias pessoas, Ciro Marquette, vários artistas que trabalharam com o Kaplan na produção dos decks da US Games. Luiz Capini tem mais de 20 decks, entre decks pessoais que ele fez e decks conhecidos, o tarô dos vitrais. Tem vários decks, agora eu não vou me lembrar o nome de todos. E a história, o que que Luiz Capini conta nesse artigo? Que ele era um jovem artista e que era muito interessado em esoterismo, em misticismo. E um dia ele encontrou uma cópia em italiano do livro de Stuart Kaplan e ficou fascinado com aquilo ali. E ele tinha comprado recentemente uma prensa para fazer coisas em cobre, se eu não me engano. E ficou loucamente desenhando os 22 arcanos, a partir das informações do livro de Kaplan, ele fez 22 arcanos e ficou cada dia mais fascinado com o tarô. E aí ele tinha uma amiga que ele ilustrava as poesias eróticas dela e ela tinha contato com a editora que publicou o livro de Kaplan na Itália e por isso teve acesso ao endereço de Kaplan nos Estados Unidos. Ele enviou essas placas de cobre com os arcanos maiores e o Kaplan convidou o Luiz Capini para um encontro em Milão que a iOS Games ia fazer uma exposição lá para eles conversarem. E lá o Kaplan deu a ele um deck do Viscontes Força, pediu para ele estudar e pediu para ele estudar os estudos de Alistair Crowley, da Aurora Dourada, e também Eliphas Levy. Ele se afinizou mais com Eliphas Levy e quando foi fazer esse deck, seguiu mais essa orientação da escola francesa. E aí a relação entre eles ficou muito próxima, muito profunda. E eles acabaram trabalhando muito, ele foi usando intuitivamente, ele foi brincando. Aqui, por exemplo, olha, a carta do imperador é o Kaplan. Kaplan enviou para ele várias fotos pedindo que ele fosse colocado como imperador nesse arcano. Além disso, outros arcanos, ele vai colocando pessoas conhecidas, personagens da história. Se eu não me engano, o Cavaleiro de Copas, agora eu não tenho certeza se é o de Copas. Tem o Rasputin, que foi o guru, digamos assim, da família Romanov na Rússia, se eu não me engano. Então, assim, ele vai colocando, tem a figura dele com a mulher e as filhas em algum dos arcanos. Então, ele vai, é um deck que tem essa pegada artística medieval, mas não é um deck medieval. Kaplan pediu a ele que fizesse um deck com essa cara de medieval, mas que colocasse simbolismo hermético e misticismo no deck. Então, é um deck que é divertido, ao mesmo tempo é misterioso, é curioso. Eu, particularmente, não acho bonito. Inclusive, eu estou vendo aqui, é bem amarelada essa margem, eu achei que fosse mais branquinha. Mas é isso, tá? Eu vou deixar o artigo completo aí para vocês lerem. E depois disso, né, só terminando para finalizar essa parte, o Kaplan pediu a ele que fizesse cartas faltantes no deck de Viscontes Força Piemonte e Morgan. Estou lendo aqui. Eram quatro cartas que estavam faltando. E aí, aqui, ó, o Diabo, a Torre, o Três de Espadas e o Cavaleiro de Ouros. E aí, ele fez perfeitamente dentro da iconografia daquele deck. E aí, ele dá meio que uma espetadinha no Kaplan, sabe? Deve ter ficado aquela magoazinha. E ele expõe isso aqui. Que em 80, né, na década de 80, mais ou menos, o Kaplan o convidou para desenhar 19 cartas que faltavam do deck Cariel Viscontes. Ele desenhou e ficou muito perfeito, muito perfeito, que ninguém sabe direito quais são as que ele desenhou e as que são do deck original. Só que aí, ele fala que o nome dele nunca apareceu no livrinho. E que, assim, meio que, né, de alguma forma, o Kaplan comprou os originais e ele não tem muitas cópias. Mas, enfim, ele dá uma espetadinha, mas fala que, apesar disso, né, o Kaplan ajudou com que o nome dele seja inscrito na história, através desse deck de tarô. Bem interessante, né? Então, vamos lá, gente. Olha só. O louco. E a gente vê aqui a inspiração, por exemplo, que é do Viscontes Força, né? Essas penas aqui, eu vejo sempre essas penas como se fossem aqueles andarilhos da Idade Média, que dormiam nos celeiros, né? Naqueles lugares, não é celeiro não, gente, onde os animais dormem e saiam com penas, né? Enfincadas no cabelo. Mas, na verdade, tem um simbolismo, né, que a gente coloca hoje em dia, dessa conexão com o alto. Na verdade, os decks da era medieval, eles não tinham o simbolismo que tem hoje. Por quê? Naquela época, eles eram oferecidos até como presentes de casamento, né? Então, eles eram um jogo de salão, né? O mago. A papisa. Aqui ela vem como papisa. Se eu não me engano, no deck de Oswald Wirt, que segue Eliphas Levi, Tem esse chão quadriculado em preto e branco. A imperatriz. E aqui é engraçado, tem muitas cenas, né? Muitas cenas. Aqui nas laterais, se vocês observarem, nem sempre na lateral, mas eu tô vendo aqui em todos os cantinhos. Aqui no mago, eu não achei ainda. O Escapini coloca o nome dele aqui, ó. Aqui, Luigi Escapini. O imperador, né? Stuart Kaplan. O dono. É agora desencarnado, né? Da US Games. O Papa. Que me parece que ele representou alguém, mas eu não consigo identificar quem seja. Aqui, mais uma vez, o nome dele. E aqui, é engraçado. Tem como se fossem caixinhas, sabe? Esse deck é muito simbólico. Eu não acho um deck bonito. Não me agrada muito a arte, mas ele é muito interessante. Ele é muito interessante. Aqui, parece ter uma representação de São Francisco de Assis. que tá muito mais próximo do povo do que o próprio simbolismo da igreja, o Papa, né? Os amantes. Muito interessante. A união, né? De dois reinos aqui. A carruagem. A justiça. É um deck pra se estudar, realmente. Aqui, nós vemos muitas cenas, sabe? Muitas cenas escondidas aqui. Um cavaleiro. O Eremita. Aqui, o nome dele veio num barquinho. A roda da fortuna. Aqui, como um anjo cego. A representação da própria energia, né? Da própria roda de samsara, das reencarnações, do karma. Não há protecionismo ou favorecimento na lei de ação e de reação. Na lei do karma. Simplesmente, aquela energia que nós carregamos na vida, nós somos convidados num novo ciclo a descarregar. A força. O pendurado. Muito interessante. A morte. A temperança. Aqui, uma cena de batismo. Que me parece ser Jesus. E eu não falei da qualidade, né, gente? Assim, pra ser da US Games, eu nem achei uma qualidade muito boa, não. A carta é bem fininha. É mais fina do que a maioria. O tamanho dela é um pouquinho maior. Mas, e a impressão não me, assim, não me atrai muito, sabe? O diabo. O diabo. A torre. A estrela. E aqui, eu fico pensando se é alguma atriz da década de 70. Por quê? Ele fala que ele fica encantado com a cultura americana e tem vontade de retratar artistas, né? Dentro da... Quando dá confecção do deck, né? A lua. E aqui, o lagostim. Aqui, a nubes. Muito interessante, gente. O mago. O sol. É um deck que tem que se estudar através do simbolismo do hermetismo, sabe? O julgamento. E o mundo. Estão vendo? Essas cores muito vibrantes, elas não eram utilizadas na época medieval. E foi isso que me chamou a atenção, né? O rei de espadas. A rainha de espadas. E aqui tem... Olha, aqui é uma cena da inquisição, né? A Ku Klux Klan, me parece. Bruxas voando, fogueiras. Enfim. Nossa, muito cheio de possibilidades. Cavaleiro de espadas. Num mau momento. Porque está todo sobreganhado. O pagem de espadas. Pagem de espadas aqui. Espada é palavra, é pensamento, né? E aqui, ele veste uma máscara como se fosse uma moça. E, na verdade, aparece aqui a... Como é que se chama? A armadura. Então, ele esconde quem ele é através de uma máscara, né? Então, palavras e discursos que são mentirosos, mas que, pela imaturidade que caracteriza o pagem de espadas, essas verdades, com certeza, são observadas, percebidas, né? Ele não consegue enganar a todos, né? Dizem que, né? Você pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não a todos por todo o tempo. O dez de espadas. Eu li em algum lugar que essa era uma representação da morte de Júlio César, se eu não me engano, de algum imperador romano. Aqui são estátuas, olha. Romanas. O nove de espadas. Gente, é o problema que eu não enxergo de longe, sabe? Muito interessante. O oito de espadas. Aqui me parece alguém, né? Decidindo o destino dele. Mas as corujinhas aqui da sabedoria estão viradas de costas. Aqui tem equipamentos médicos também. O sete de espadas. Olha que interessante. Ele carrega um pergaminho com o nome do Luíde Escapini. O seis de espadas. Cinco de espadas. Muito curiosa essa construção, né? Que está desabando. São as nossas construções mentais? Será em falsas bases? As nossas crenças, os nossos discursos? O quatro de espadas. O quatro de espadas. Essa carta eu li que ela representa Paulo, na conversão de Paulo, que era Saulo, né? Quando ele vê, acho que vê, aquela luz e fica cego. Quando ele tem um despertar e fica cego. E aí ele passa a pregar a verdade de Jesus, né? Se eu tiver errada, me corrijam aí, por favor. O três de espadas. Olha que interessante, gente, essa carta. Gente, olha só. Aqui, olha, tem representações de decks antigos do louco. O louco de Marcelha. Aqui o louco de Viscontes Força. E aqui, se eu não me engano, o louco de Mantenha. Muito legal. É isso, gente. É um deck muito curioso. O dois de espadas. E o as de espadas. Tem aqui o símbolo Yin e Yang. Representando o equilíbrio. Aí vamos para o naipe de Paus. O rei de Paus. A rainha de Paus. É um deck para a gente olhar com lupa. Porque tem muitos detalhes que, às vezes, vão escapando. E que eu acho que só com a prática, só estudando, é que nós vamos conseguindo extrair dele tudo o que ele pode oferecer na leitura oracular. O Pagem de Paus. O 10 de Paus. Aqui é a caminhada, né? As pessoas que se destacam como 10 de Paus, elas acabam sendo, digamos assim, visadas por pessoas que admiram, mas também por pessoas que ficam de tocaia, querendo dar uma rasteira. Vocês vejam que o 10 de Paus é o herói, né? O naipe de Paus é o naipe do fogo, do brilho, inclusive da fama. Então, essa carta me traz essa interpretação de que uma pessoa que está, ela está carregando aqui todo o seu provimento, enfim, é uma pessoa que está cheia de, talvez, grãos de, né, de produtos para serem vendidos, vamos supor, e ela, ou seja, ela tem valores, ela tem algo a oferecer. E ela tem o poder de troca, de prosperidade, enfim. Só que o caminho que essa pessoa faz acaba sendo muito visado. A chama gigantesca que o 10 de Paus representa atrai olhares, mas atrai inveja também. Então, eu vejo que essa carta, pelo menos para mim, me traz isso. Esse deck é muito intuitivo, sabe? Acho que, assim, é uma libertação para você sair um pouco das interpretações usuais. E é realmente o que eu tenho buscado, decks que me tirem da caixinha, né? O 9 de Paus, como se fossem os trabalhadores, né, da era dos descobrimentos, talvez, sobrecarregados. O 9 de Paus, olha que interessante, gente. Aqui, olha, o que que me parece essa cena aqui? Parece que a moça estava correndo atrás dele e ele fugindo dela. E aí, eles acabam brigando, eles acabam discutindo. Aqui é uma cena de luta mesmo física. E depois, ele vem atrás dela, ele se encanta com ela e vem atrás dela. toda a energia, né, da força direcionada, a energia trabalhada do 8 de Paus. O 7 de Paus. 6 de Paus. E aqui, olha que interessante, o que que essa carta me fala? O 6 de Paus, em geral, está relacionado ao sucesso, né, ao triunfo, à vitória. E aqui, tem um, como se fosse um toreiro, me parece, ou um encantador de serpentes, um bufão, aqueles que animavam as festas, um serviçal, né, que anuncia a chegada dos nobres. Aqui, um agricultor. Aqui, um cozinheiro. Aqui, uma moça que faz a limpeza. E sabe o que essa carta me diz? Que ninguém faz sucesso sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. É, Smith to 8, né, aquela carta mais tradicional que a gente conhece, do 6 de Paus, mostra uma pessoa vitoriosa fazendo um desfile. E aqui, mostra todo o staff que está por trás da pessoa que é vitoriosa, que chega em algum lugar. E, falando o quanto essas pessoas também podem ser, digamos assim, valorizadas naquilo que elas fazem. Muito legal, né? 5 de Paus. O 4 de Paus. A união de forças, de vontades. O 3 de Paus. Quer dizer, para você ir longe, você precisa, né? Precisa de pré-requisitos, precisa de alguém que te ampare, precisa aprender com a experiência de quem já fez primeiro, de quem chegou antes. Muito legal. O 2 de Paus. E, o 3 de Paus. E aí, vamos para o naipe de copas. O rei de copas. Aqui, muitas representações da Mona Lisa. Aqui, uma estátua, acho que é Milo de Vênus, se eu não me engano. Aqui, não sei se tem alguma representação em relação ao Vaticano. Gente, é muito, muito, muito rico. Olha só, isso aqui, parece aquele quadro de Botticelli, o nascimento de Vênus, é a rainha de copas. Ué? Esses aqui vieram ao contrário. Vamos lá. Cavaleiro de copas. É o Rasputin, né? Aquele que, digamos assim, era relacionado aos Romanov na Rússia. O Pagem de Copas. O 10 de Copas. Aqui, olha, tem a representação do casalzinho de Smith & Wight. Do 10 de Copas, né? Mas parece que é um sistema muito bem integrado aqui, um reino. As taças são representações de partes de um reino. E toda relação que traz felicidade, realização, ela é uma construção, né? O 9 de Copas. O 8 de Copas. Muitas e muitas cenas aqui também. O 7 de Copas. O 6 de Copas. O 6 de Copas. O 6 de Copas. O 6 de Copas. O 7 de Copas. O 7 de Copas. O 7 de Copas. Em cada uma das copas, sempre tem uma representação. O 3 de Copas. A fartura. Mas já dá a impressão que tá apodrecendo. Apodrecendo. Sabe, tá sendo excessivo, tá sobrando e tá apodrecendo. O 2 de Copas. Muito interessante. Muito interessante. Aqui são cenas bem negativas, inclusive. Aqui, como se fosse um diabrete. E aqui, o que me parece, um casal se separando. Ela chorando. Ela chorando. Ela chorando. Então, talvez sejam os materiais que cada um carrega a respeito de relação, né? As relações do passado. Copas sempre fala do passado. Sempre fala daquilo, das memórias, né? Que tocam o emocional. E aqui, o as de Copas. Muito interessante. Muito interessante. Gente, é tanto detalhe que não vou ficar falando cada um, porque senão acaba ficando chato, né? Quem será esse que ele quis representar aqui como o rei de ouros? Com uma ferramenta aqui que parece de medição. A rainha de ouros. Que parece uma cigana, né? O cavaleiro de ouros. Pagem de ouros. O dez de ouros. Aqui a árvore da vida, né? Uma representação. Mais ou menos. O nove de ouros. Aqui também a imagem que a Pamela Smith criou para o tarô de Wade. E aqui, ó, o caminho dela. Que pode ter começado difícil, né? Encontrou medos, né? Uma figura estranha aqui. E ela vai seguindo o caminho. Aqui talvez ela encontre enganadores, mas aqui tem um anel que é uma joia. Então, ela está muito segura do caminho que ela está fazendo, de onde ela quer chegar. E sabendo do valor pessoal dela, ela vai conseguir vencer os obstáculos e chegar lá, né? O oito de ouros. Aqui eu acho que é a carta que representa o próprio Luís Capini, a esposa e aqui uma filha. E aqui, olha, representações das cartas. Carta da força, carta da estrela, julgamento. Aqui a roda, eu acho, o mundo. O mago, sacerdotisa, imperatriz e imperador. Ele colocou as representações aqui. O sete de ouros. E aqui me vem o aspecto mais negativo do sete de ouros. A pessoa não está juntando, ela está esbanjando o dinheiro, né? Nas cartinhas também tem representações aqui do tarô de Marsella. É como se as pessoas estivessem usando o tarô, porém há dinheiro. E ele, olha, ele está desperdiçando dinheiro. Então, é meio que o significado inverso, né? Que é mostrado no tarô de Smith-Weight, que fala do você plantar, de você guardar para colher mais tarde. Aqui ele esbanja em jogatina. Muito interessante. O seis de ouros. Cinco de ouros. Com várias cenas aqui também. Que eu acho que são muito úteis numa leitura. O quatro de ouros. E tem uma freira aqui, né? Carregando um pacotinho. O que será que é importante para essa moça manter? Aqui, se eu não me engano, Leonardo da Vinci, né? Deve ser o Leonardo da Vinci. O César. Três de ouros. O dois de ouros. E o as de ouros. Bom, gente. Assim, eu não acho um deck bonito, sinceramente. E vendo pessoalmente, a minha opinião não mudou. Eu não acho a arte bonita. E não acho as cores bonitas. Mas isso é tão pessoal, não é? É muito pessoal. Não influi nada na arte, né? Na genialidade dessa arte de Luís de Escapino. Então, é um deck bem bacana para se ter, para estudar. Olha isso. O louco. Realmente é um mundo novo para mim. É um mundo novo muito interessante. E que com certeza eu vou mergulhar com muita vontade de aprender. Tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.